No próximo domingo é dia das mães. Para muitas mulheres realizar o sonho da maternidade é alcançado através da adoção. Atualmente no Brasil há uma lista com 38 mil candidatos a adotarem uma criança e por outro lado há 7 mil crianças disponíveis para a adoção. A lei da adoção é de 2010 e para dar mais detalhes sobre isso, explicar para a gente um pouco melhor sobre como fechar essa conta com 38 mil candidatos, 7 mil crianças e por que essa demora na adoção de crianças, eu converso com o advogado João Marcos Alencar Barros Costa Monteiro. João, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Eu que agradeço. Bom, João, por que é tão difícil adotar uma criança no Brasil? Olha, esse processo ele realmente é burocrático porque tem várias etapas. Tem o processo de habilitação, que é aquele processo que o juiz vai homologar para que esse casal vá para um cadastro nacional de adoção. E como que é esse processo de habilitação? Esse processo de habilitação é o casal interessado ou a pessoa solteira também interessado em adotar, ele vai levar os seus documentos pessoais, atestado de antecedentes, ir até o fórum, fazer uma entrevista com uma assistente social e baseado nas perguntas da assistente social, ele vai expor aí qual o tipo de criança, a idade, o sexo, vamos perguntar tudo para essa pessoa interessada. Bom, e qualquer pessoa pode adotar, mesmo que seja casais homoafetivos, casais heterossexuais, uma mulher solteira, um homem solteiro, eles podem adotar atualmente? Podem, existe a adoção unilateral, que é quando é a adoção de pessoas solteiras, né? E a adoção bilateral, que é a adoção de um casal que queira, ou que são casados ou que vive em união estável, seja uniões homoafetivas ou héteroafetivas. Bom, e João, antes desse casal ou dessa pessoa adotar uma criança, ela passa por avaliação psicológica, também recebe visita de assistentes sociais, para mostrar que ela realmente tem condições de criar uma criança? Então, voltando a esse processo de habilitação, antes do juiz definir essa habilitação e que esse casal ou essa pessoa, né, no caso de adoção unilateral, esteja habilitada para adotar uma criança, ele tem que passar por um curso, e esse curso haverá palestra de assistentes sociais, de psicólogos, haverá um estudo social na casa dessa pessoa, né, que deseja adotar uma criança, né, E baseado neste estudo social, que vai ver se essa pessoa, se esse casal que compõe essa nova família, realmente tem condições de receber e acolher essa criança. Antigamente se tinha a impressão de que os casais que escolhiam as crianças, mas hoje em dia é levado muito em consideração as necessidades da criança, Olha, hoje em dia, inclusive, quando um casal, ele passa por essa fase de habilitação, e esta fase de cursos com psicólogos, palestras, com assistentes sociais, ela é muito importante e é obrigatório para que o juiz dê aí, homologue essa habilitação. Mas hoje a lei visa realmente atender a criança, e não ao casal. Bom, e como é que, quando a gente pensa em crianças que estão na fila de adoção, a gente tem na imagem os órfãos, pessoas que às vezes perderam o pai e a mãe em acidentes, ou por alguma outra tragédia, mas os pais biológicos também podem perder a guarda dos filhos. Como é que é o processo de um pai e uma mãe biológico, até eles perderem a guarda dos filhos? Há também tentativas de restituir esses laços familiares com o pai e com a mãe biológicos? Há, com certeza, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca a adoção como a última rácio, como a última razão, porque tenta-se de tudo para que a criança fique no seio da sua família biológica. Quando vê que não tem mais solução dessa criança ficar com a sua família, seja ela biológica, seja a família extensiva, que são os parentes dessa criança, com a guarda dela, é que participara a destituição do poder familiar, e essa criança passa para uma instituição ou diretamente para o casal que foi habilitado para adotar. João, quanto tempo demora esse trâmite de adoção? É uma fila de espera, esse processo? Demora muito tempo essa fila? Olha, há casais e pessoas interessadas na adoção, que a gente tem conhecimento, que estão aí na fila uns 4 anos aguardando. Eu, por exemplo, estou na fila de adoção, eu e a minha esposa, e vai fazer um ano que nós recebemos o deficiário, referimento de habilitação. Nós já estamos no Cadastro Nacional há um ano, aguardando na fila de adoção e surgir aí essa criança. Eu costumo dizer que a gestação não é no útero, mas é no coração.